Pela primeira vez eu não sou o alvo da polícia Dessa vez foi a família Porque eles estão fazendo fogo e creio que não pode Ih, mas estão vindo aqui Fala galera, bom dia, como é que vocês estão? Porra, ontem depois do carro parar ali na subida do Fusca Pará Ali apareceu um senhor, me ofereceu ajuda Pediu pra eu ir na casa dele hoje Vamos ver se eu vou lá Olha aqui a galerinha, onde foi o acampamento dessa noite aí Cafézinho sendo passado ali Fogareirinho de campo, porque meu fogão, meu gás acabou E olha na barraquinha, porra, é muito bom dormir na barraca, sério Do lado da laguna Olha aí, ó, que massa Aqui tem uma estradinha, né Eu cheguei de noite aqui, foi difícil, acho, encontrar Encontrar o lugar pra chegar, mas chegamos Montanha congelada ali Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Agora dei uma boa reforçada ali, ó Continuou o conector Continuou o conectorzinho de chuveiro ali, mas coloquei um arame Embolado no conector de chuveiro e passando no acelerador Agora deu boa, agora deu boa Olha que vamos Quero evitar de colocar o cabo do Fiat, porque também vai ter que adaptar Então vamos seguir assim até encontrar o cabo do Fusca Se não encontrar, vamos assim até o Brasil Olha só esse lugar, eu tava procurando um lugar pra me parar e esquentar a comida E aí encontrei esse E óbvio que vou dormir aqui, né Nossa senhora Não, olha esse lugar Parece, sei lá, um lugar encantado Meu Deus Vou botar o Fusca ali pra ficar mais no sol Mas, bah, sensacional Esquentando o café com o almoço ali Pizzazinha que sobrou de ontem Macarrão de ontem Só esquentar Mas hoje vamos dormir aqui Olha esse lugar Um corregozinho aqui Barulhinho de natureza Lagoa Ah, sensacional Isso que é vida, ó Se embrenhar no meio da natureza pra resolver sudoku e ler uns livros Na beirinha, na beira do rio e na beira do lago Haha, é sobre isso, meus amigos Tchau, tchau E aqui ó, a mãozinha Cara, a realidade é Aqui ó É impossível ficar limpo Mas tem uma novidade, hein Olha só Novidade não, né Que sempre teve, mas Agora Aonde eu coloquei a buzina que tinha caído Agora não cai Depois vou mostrar pra vocês Mas ganhei um regalinho aqui, ó Um brownie Eu acho que eu tenho uma cara de pedinte Que as pessoas Dificilmente passam por mim Sem oferecer alguma coisa Vamos ver o dia que eu for pedir, né Se vai dar certo Ah, engraçado Porra, eu nem tô acreditando nisso que tá acontecendo aqui Pela primeira vez Eu não sou o alvo Da polícia Dessa vez Foi a família Porque eles estão fazendo fogo E creio que não Creio que não pode Ih, mas estão vindo aqui Até parece, né Que eu ia passar despercebido pela polícia Jamais Oxalá tenha um dia Que sejamos livres de verdade Não esqueci nada Acho que não Não dá pra dormir aqui É, eu sabia, né Mas, tipo Nem queria dormir aqui Falei pra ele Nem queria dormir aqui Nesse lugar feio Tem muito camping aqui, né Dentro do parque Daí é óbvio que eles iam falar Que não dá pra dormir aqui Mas realmente eu não ia dormir aqui mesmo Eu acho Porque Tô esperando o sapateiro Fazer meu negócio lá E vou tentar pegar hoje Pra amanhã Acelerar pra bom som Mas Cara Eu fico muito bravo com essas coisas Tipo É muito injusto Tudo certo Tô com um problema aqui Tava Pesquisei Não encontrei Nada sobre É O meu gás Ele tá congelando Tipo Congelando assim Não Igual os gás que congelam Mas ele tá Ele fica muito fria E ele parece que acabou Eu até falei esses dias Que eu precisava carregar o gás, né Mas na verdade Não Ele não acabou Mas Ele não Não liga por causa Que tá muito gelado Sei lá Frio Eu imagino que deve ter pouco E aí Tá congelando Porque Hoje Agora ele não quis acender Pra mim fazer a janta E aí Eu peguei Fogar o fogareirinho Eu não mexi Eu não mexi nessa chama Eu só acendi aquela boca E aqueci um pouco o cilindro O bujão, né E olha O que aconteceu com a chama Como aumentou Então a minha teoria É de que Como tem pouco gás Tá Eu acho que deve tá congelando Tipo Tá muito frio e tal E aí A hora que aquece o bujão Ele volta a ter gás normal Então eu tava pensando aqui, né Qual é que vai ser a solução Pra não ficar toda vez Aquecendo esse gás Na hora de usar E correndo o risco De explodir E acabar com o nosso relé É Vou andar com o gás coberto Vou botar uma cobertinha De a minha mantinha Vou pegar a minha manta Cobrir o gás Daí ele vai ficar bem aquecidinho Cara Que merda Ó Nossa, véi Já falei isso aqui Mas quem me falar Que gosta do frio Vai apanhar muito Cara, vai ouvir tanto Vocês não tem ideia O quão Estressado eu tô Por causa do frio Tipo Cara Nada presta no frio Sério Puta merda Eu não vejo a hora De sair Desse frio Sério Cara Ai meu Deus Ó A chama tá diminuindo Olha Olha o tamanhinho Que já tá Ó Vou filmar sem o flash Claro Não repitam isso em casa Tá Que aqui tá Tudo sob controle Tem curso de bombeira E tudo Mas ó Você vai botar aqui Ó Olha o tamanho da chama Só presta atenção Só presta atenção Ela vai aumentar Olha Cadê Cadê Ó Antes só tinha Foguinho azul Agora já tem laranja E quanto mais aquecer Não pode sair no vento Não pode sair no vento Desababa Brincadeira Minha mãe que falou É chá de alho Com Com mel E folha de laranja Por quê? Deu gripe Culpa de quem? Do frio Ai ai Mas estamos saindo Quase Amanhã vamos pra Bom som E depois Body loss E depois O frio já deve diminuir Quer dizer Tem Até Mendonça Ainda vai ter frio O que eu mais gosto De compartilhar aqui Fala galera Bom dia Pô Tô até com leite Na barba Um carinha Viu meu sofrimento Viu meu sofrimento Com o gás Não Na verdade Eles chegaram A tirar uma foto Senhorinha Daí comecemos Conversar Daí Falar sobre o gás E ele acabou De me dar um gás Cheio aqui Mais bonito Até Azul E levou o meu E não cobrou Nada Ai ai É É sobre isso Né Cara É sensacional Já tá chato Até Mas É sobre as pessoas Né E o mais interessante Que ele tava Com o carro Ali Né Ele tava Ensinando A senhorinha dele A dirigir E ai Ele falou Vou buscar Já volto Aqui Ele vai buscar Em casa E ele foi Buscar no carro Como se ele Cara Quem que sai Com o gás No porta-mala Sabe Tipo Como se ele Ah Vou sair Pra dar Esse gás Pra alguém Muito interessante Isso É o destino Olha só Quem está De volta Meus amigos O carro Do ovo Agora Na Argentina Siga